Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma EBD online. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma EBD online. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma EBD online. E essa situação seja mudada segundo o querer e a autoridade de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez para esse momento de contribuição. Estamos sempre procurando trazer com a graça de Deus e com humildade, o conhecimento que possa corresponder com os ideais divinos e também ajudar você a crescer cada vez mais na graça. Vamos iniciar orando, o pastor Luiz, orando a Deus. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, nós bendizemos o teu nome nesta hora, meu Deus. Agradecidos pela tua presença em nosso meio, pela tua graça e pela tua misericórdia. Deus querido, te apresentamos também mais um trabalho, meu Deus, mais uma EBD online. Seja conosco, Pai, guia, ajuda, direciona o teu servo, nosso pastor presidente, dando autoridade e sabedoria do céu para continuar conduzindo a tua palavra diligentemente. Pai bendito, nos abençoa nesta hora. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos começando mais uma nova lição da nossa CPAD, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, ali de Parnamirim, não é isso? É a cidade onde ele reside, já é um experiente na obra de Deus, na escrita, é pastor de igreja e também um homem de caráter que tem servido a causa do mestre com eficiência, já sendo um escritor profícuo na CPAD com várias obras, professor universitário, e traz para nós, nos brindando aqui, com essa obra maravilhosa, aqui está o livro de apoio aos professores, aos superintendentes, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós tivemos aí uma sequência, ou na verdade estamos seguindo uma sequência, porque a CPAD lançou anteriormente o pastor Ezequiel Soares falando sobre a fé pentecostal, a crença pentecostal, a educação pentecostal, e em seguida vem o pastor Elinaldo Renovato de Lima trazendo aqui essa bênção para nós, seguindo também a proposta da casa com o grande projeto A Promessa. Então nós louvamos a Deus pela vida de todos e vamos iniciar trazendo essa palavra de fé, de ânimo, de alegria e de aprendizagem para todos nós. A lição está baseada em dois textos bíblicos, eu coloquei aqui Romanos capítulo 12, verso 1 a 8, e nós temos também aqui no texto bíblico, nós temos o texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 8. Então entenda bem meu irmão, nós temos Romanos 12, 1 a 8, nós temos 1 Coríntios 12, 1 a 8. São os dois textos basilares, nos quais o pastor Elinaldo, ele alicerça os seus pontos argumentativos na nossa lição. E hoje nós vamos falar sobre isso, esse é o tema. E deu dons aos homens. Primeiro ponto, os dons na Bíblia. Segundo ponto, os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Terceiro, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. São esses três pontos que o pastor Elinaldo aborda a sua lição. E nós vamos começar como de praxe, analisando o texto bíblico, exegeticamente, teologicamente, e depois exploraremos os três pontos alusivos da lição. Vamos começar com a leitura de 1 Coríntios 11, 12, verso 1 a 8. Aliás, é Romanos, não é 1 Coríntios, é Romanos. Isso, vamos começar. E eu quero que você, que está em casa, pegue a sua Bíblia, para que você compreenda a real questão dos dons. Vamos lá. 3 a 8. Porque pela graça, 1 a 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, e aquele que exercita misericórdia com alegria. Muito bem, pronto, o pastor acabou de ler um texto muito importante, e que se todo crente, ouçam bem, se todo crente entendesse a natureza desses versículos lidos, não haveria problema em dons, não haveria problema no serviço, não haveria problema na atitude de crente, um para com o outro, e em relação aos dons. Porque eu coloco aqui, que quatro coisas, aparecem logo nesses primeiros versículos, que o pastor leu. Qual é a primeira coisa? O apóstolo São Paulo, ele começa falando de uma nova vida, não é isso? Ele começa falando de uma nova vida, Observem que ele diz aí, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos. Ok? Essa expressão aí, somata, que é a expressão grega, somata, muito interessante, atentar para ela, quando você atenta para essa palavra, ela, na verdade, aqui está falando de corpo, é o corpo, mas esse corpo aqui é a igreja universal de Cristo Jesus. Também esse corpo aqui revela o lado ético, o comportamento, o relacionamento na prática de cada cristão. Agora, por que que há tantos problemas, tantas desavenças, contendas, rixas, dentro da igreja? O grande problema é que tem muitos crentes que estão dentro da igreja, professam a fé, professam o poder, mas não tem ainda o quê? Uma nova vida. Pronto, uma nova vida. Quando se tem a nova vida, a primeira coisa que vai acontecer é mudança de mente. Entenderam agora? Mudança de mente. O crente, quando ele está lá no mundo, a mente dele é pecaminosa, a mente dele é carnal. tudo o que ele faz é para se amostrar, é na prepotência, é no orgulho, é na arrogância. Por quê? Porque ele tem uma mente medíocre. Entenderam agora? Ele tem uma mente pequena, ele tem uma mente medíocre, ele tem uma mente diabólica. É uma mente que não cresce, uma mente que não evolui. Lá fora, as pessoas dizem que os mais amadurecidos são os iniciados, os esotéricos, os que têm mais profundidade na vida espiritual, é que tem a iluminação. Aqui, Paulo começa de modo simples. Paulo, ele vem de uma estrutura histórica e de uma tradição judaica elevadíssima. Só que, quando ele vai entrar para a vida de fé, ele vai deixar essa bagagem todinha do lado de fora. Ele não vai servir na igreja ou servir ao corpo, o somata. Ele não vai servir no lado humano. O grande problema nosso, querido irmão, querida irmã, é que, às vezes, nós estamos servindo com o que é humano. E aqui está toda a problemática. Eu prego, quando eu sirvo com o que é humano, eu prego para me amostrar. Eu ensino para mostrar que eu sou mais capaz ou mais intelectual. Eu sirvo aos outros para ganhar nome, ganhar popularidade. E não é essa a visão. Então, Paulo, ele começa mostrando que só pode servir bem. Olha aqui, a minha pergunta é, como servir bem? Está aí. Você só pode servir bem se você tiver o quê? Nova vida. Isso é muito interessante. E o mais importante aqui, queridos, é que quando a gente atenta para essa nova vida que aparece aqui em Romanos, como está lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Com essa nova vida, nós temos uma nova mente. Olha aqui. Nós temos uma nova mente. Aquela mente satânica, aquela mente diabólica de se amostrar, de fazer o mal, de querer vantagem, ela não existe, porque você já tem uma nova... Se tem uma nova vida, tem um novo corpo, que é o espiritual. E se tem um novo corpo, tem uma nova mente. E essa mente, ela não me leva a servir no egoísmo. Ela me leva a servir no altruísmo. Ela me leva a servir, sabe como? Com sacrifício. Pronto. Como é que Paulo começa? Rogo-vos... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo? E agradável a Deus, que é o vosso culto... Racional. Eu creio que você está aí me ouvindo, minha irmã, meu irmão. Se vocês analisassem, todo crente podia servir bem, que o primeiro maior modelo de sacrifício ele tem em quem? Cristo. Ah! Qual é o maior modelo de sacrifício que a igreja tem? Cristo. O maior modelo de sacrifício é Jesus. Ele foi o primeiro que apresentou o corpo dele, não como na teologia judaica, aonde o animal era oferecido. Era o animal que era posto no altar. Mas aquele animal, ele era inconsciente. aquele animal estava no altar, apesar de ser vivo, mas não era um vivo consciente. Ele não sabia por que estava no altar. Jesus Cristo chega e se apresenta como sacrifício vivo, santo, perfeito. E ele morre para nós, ele morre por nós. Então, não há por que eu querer servir querendo glória. Agora, se eu tenho uma nova vida, se eu tenho um modelo de Cristo, eu vou servir com uma nova mente. Ok? Essa nova mente que aparece aí, naus no grego, como está aqui, se você analisar, essa nova mente aí, na verdade, ela fala de postura. Isso é interessante. Me veja bem aí, Filipenses, só para a gente ter uma ideia aqui. Filipenses, vamos lá, ler Lucas, 24, 25. Isso. Depois, Filipenses 4, 7. 24, 25. Isso. E ele lhes disse, ó, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Isso. Vamos lá. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, essa mente que aparece, ela também fala de um agir perfeito. Mas esse agir perfeito dessa mente, uma mente que pensa bem, uma mente que não pensa maldade, uma mente que não desconfia de ninguém, só acontece quando se tem a nova, a nova vida. Segunda, primeira corrente 2, 16. Rapidinho aí para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Pronto. Então, se eu tenho a nova vida, eu recebo um novo corpo, eu recebo uma nova mente. E essa nova mente, quem é? É Cristo. Não há como eu estar na igreja com uma mente diabólica, maléfica, porque agora eu tenho uma nova vida que me concede uma nova mente, que me dá uma nova postura, uma nova forma de agir, de pensar e de interagir com a igreja. E o interessante é que com essa nova, esse nós, eu vou fazer um novo culto. Como é que diz o verso 1? Vamos lá. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto? Racional. Aqui, logikem, essa é a palavra grega, que é culto. Aqui nós temos culto racional, mas aqui você tem essa expressão racional. quando você pega logikem, essa palavra aqui, que está no próprio texto aqui, ela fala de racional. Só que muitos crentes pensaram por muito tempo e ainda pensam até teólogos que ensinam, dizendo assim, nosso culto tem que ser racional. Vocês já ouviram isso? Nosso culto tem que ser racional, você não pode estar levantando mão, você não pode estar com zoada, com barulho, nada disso. Essa expressão aqui, logikem, ela não quer dizer racional no lado humano, ela quer dizer referente à alma. Essa expressão aqui, logikem, é o racional não da parte humana, mas que vem do logos. E quem é o logos? Cristo. É Cristo. Então, o meu culto não é mais com a lógica humana. O meu culto não é como pensa os estudiosos. Não é como determina ou padroniza a sociedade. Tem crente que entra na igreja e de qualquer ministério, de qualquer fé. Ele não quer adorar, ele não dá um glória a Deus, ele não levanta a mão, ele diz, eu estou fazendo o meu culto, é racion. Não, a tua mente não é mais a mente mundana. A tua mente agora é a mente de quem? De Cristo. Que a tua mente está cheia do quê? Do logos. E esse logos, eu falei isso agora, esse logos é o quê? Hã? Cristo. É Cristo. O culto racional não é o teu padrão humano, não é a tua mentalidade. Porque tudo nosso foi afetado pelo pecado, consciência, mente. Então, eu preciso começar uma nova vida. A igreja, meus irmãos, ela está cheia de gente que a vida, ainda é a vida velha. Costume velhos, roupas velhas, credos velhos, tradições velhas. Então, eu só posso começar bem se eu tiver uma nova vida. Essa nova vida vai me levar a ter uma mente que compreende quem é Cristo. E eu vou fazer um culto logiquen, eu vou fazer um culto racional, mas esse racional não é o racional humano. É um racional baseado na palavra. É um racional que foge da esfera humana. É o espiritual. É o sobrenatural. O interessante é que quando a gente lê, vamos lá, 1 Pedro, 1 Pedro 2, verso 2. Desejai afetuosamente com meninos novamente nascidos o leite racional. O leite o quê? Racional. Ó, está lá. Log cos, essa é a palavra que aparece lá. Leite racional. Liga ela a essa daqui, ó. Liga ela a essa. Vocês estão entendendo? Então, o espiritual lá que a gente chama de racional em Romanos, que o irmão César acabou de dizer, essa expressão espiritual aparece lá em Pedro. Em Pedro. E aqui aparece como? Racional. E lá aparece como? Racional também. Espiritual. Espiritual. Ok? Então, se você lê, lê aí de novo. Eita coisa boa, rapaziada. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. O leite racional. Racional. A nossa Bíblia aí, ela traduziu, os nossos homens traduziram ela aí como racional. No verso 2, não é isso? É. 2, 2. Primeira Pedro. 2, 2. Recém-nascido ou bebê, o logcom. Logcom. Aqui aparece, sabe como? Espírito. Pronto. Como o irmão falou. Então, esse racional não é a tua racionalidade. Eu não vou ler. É o espiritual. Em referência à alma. Você foi impactado agora pela nova vida que começa com Cristo. É aqui que está o mistério. Olha para cá. Você jamais vai crer em dons. Você jamais vai crer em poder. Você jamais vai crer no sobrenatural se você não for primeiramente o quê? Transformado. Senão você vai estar dentro da igreja cheio de crendice, sem fé, sem ânimo. O que tem de crente que não crê em milagre, não crê em Bíblia, não crê em profecia. Crente seco, crente que não quer viver a realidade espiritual. E aí você, olha, marca aí na sua Bíblia. Tu está me filmando na direita, irmão? Marca na tua Bíblia. 1 Coríntios Romanos, capítulo 12, primeiro. E 1 Pedro, 2, 2. Então você tem aqui, log com, você tem ali, ele chama de espiritual. E aqui, log com, fala de racional. Mas é, o espírito, é o racional espiritual. Vou dizer uma coisa para vocês. Olha para cá, racional espiritual. Vocês, firma aqui a cara deles, vocês creem no que a Bíblia diz? Que Deus, lá em 2 Reis 6, fez um machado flutuar? Amém. Vocês acreditam que todo esse universo que existe, conforme Gênesis 1, foi criado por Deus? Sim, amém. Vocês acreditam, conforme Josué, capítulo 6 e capítulo 7, que a muralha caiu só pelo louvor dos crentes? Amém, sim. Vocês creem nisso? Vocês acreditam que um homem de Deus foi arrebatado para o céu, como Enoque, como diz a Bíblia em Gênesis 5? Sim. Só acredita nisso quem tem uma lógica espiritual. Espiritual, uma racionalidade espiritual e não natural. Mostre isso aqui para um homem natural. ele vai crer? Hã? Não é convencido. Por quê? Porque ele não tem a vida que o leva a crer no sobrenatural. Entenderam agora? Tem crente que chega na igreja e vê o irmão glorificando, adorando, ele diz, não, isso é da carne. É porque ele não está no logiquem ou logicos. Ele não está no espírito espiritual. Tu tem que entrar, agora aí é que é mistério, isso aqui é que é mistério. Está filmando aí direito? Porque tem irmão que na hora que o outro fica se tremendo ele diz, é mistério. Na hora que ele fica vai, é mistério. Isso não é mistério, não. Mistério é isso aqui. Mistério é a nova vida que Jesus te dá. Aleluia. É a nova vida que ele começa e essa nova vida te leva para uma dimensão sobrenatural. E esse racional aqui, aí tu não vai, tu vai entender que tem o mundo espiritual. Tu vai entender que tem poder. Tu vai entender que qualquer milagre é possível como está em Lucas 1,37. É possível para o que crê. Isso aqui não é para teólogo frio. Isso aqui não é para exegeta, hermeneuta frio. Isso aqui é para quem vive a dimensão espiritual que tem uma nova vida em Cristo. Por isso que Jesus diz para Nicodemo, se tu não nascer, pronto. Se você ficar na beirinha do mar, olha para cá, se tu ficar só na beirinha do mar, só na beirazinha, querendo beber essas coisinhas, tu não vai nada, tu tem que mergulhar em águas profundas. E as águas profundas é a nova? É a nova vida. Então ele vai, essa nova vida, ela me leva agora para o sobrenatural. E a primeira coisa que eu vou entender nessa nova vida, vamos lá, seguindo aí a leitura. Eita coisa boa. Vamos lá. Romanos 12. E não vos conformeis. É, 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 isso. Já lemos aí, vai. Agora o verso 3. Verso 3. Isso. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber. Pronto, bota para cá, bota para cá. Se você tem uma nova vida, mente de Cristo, tem o logiquem, logiquem, você tem isso aqui. Então a primeira coisa que você vai entender é que essa nova vida que você aprende com o seu mestre que tem que se sacrificar é que nessa nova vida ele te concede o que? Uma graça? Capacitadora. Essa graça aqui não é a graça salvadora de Efésios 2.8.9. Por que? Pela graça. Essa graça aqui é a graça? Capacitadora. É a graça que me capacita para fazer as coisas. É a graça que me capacita para viver a nova vida. Está entendendo, irmão? Essa graça é a graça é a graça que me levanta. Você vai analisar aí no próprio texto grego olha aqui você vai analisar é coisa boa mas você só vai entender os dons se começar por aqui. Se pegar só um negocinho, né? Não, os dons não sei o que os dons estão aqui não, não dá. Então prestem bem atenção olha aí só apagar aqui está aqui, olha é isso aqui no próprio texto está aí, olha caritos ok? Aqui essa palavra ela quer dizer graça graça essa graça quando eu vivo a nova vida eu entro na igreja sabendo que a minha salvação é pela graça quando eu entro na igreja eu sei que eu só estou nela por causa da da graça quando eu canto eu prego eu glorifico eu exalto eu escrevo eu estudo eu só estou fazendo pelo quê? pela graça e quando eu recebo pela graça eu sei que nada é meu é meu a igreja está cheia de pessoas que acham que a igreja existe por causa dele o trabalho vai por causa dele a obra avança por causa dele tu está enganado irmão olha aqui caritos é a graça quando você pega 1 Coríntios 15 10 Paulo diz pela graça de Deus sou o que sou eu sou o que eu sou ele diz lá eu trabalhei mais do que todos aí ele bota vírgula não eu mas a a graça vamos ler aí 1 Coríntios 15 10 eita coisa boa eita coisa boa é a bíblia não é isso? 15 e 10 isso mas pela graça de Deus olha sou o que sou sim e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei muito mais do que todos eles isso todavia não eu não eu aí pronto aqui ó bora pra cá bora pra cá não eu irmão crente que tem uma nova vida eita glória a Deus é rapaz é negócio sério não há como se orgulhar não há como bater pé não há como eu quero dizer para os irmãos que eu não existe essa irmão eu escrevi eu vou dizer uma coisa pra vocês tá me fumando direito irmão? vocês sabiam que os maiores cientistas eu vou dar um exemplo Isaac Newton dentre outros quando eles batalhavam pela mente para descobrir uma ideia eles não conseguiam teve um que um cientista que ele pesquisou o dia todo e aí quando ele chegou em casa saiu da universidade ele disse eu vou chegar em casa eu vou copiar o meu projeto quando chegou lá ele dormiu em cima do projeto dormiu em cima do projeto a mente cansou e tudo quando acordou ele já sabia o projeto todo imperfeito que tinha que fazer os grandes homens nunca descobriram pela 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 engenhosidade da mente deles porque tudo que o homem tem vem de quem? de Deus vem de Deus porque aqui nesse livro pastor Elinaldo ele fala sobre os dons naturais e os dons naturais também vem de quem? só que os dons naturais eu uso para as coisas desta desta vida não é? tem os dons naturais eu posso ter um talento de cantar de falar de me expressar de escrever posso ser um grande poeta são dons naturais só que o grande problema é que Deus deu esses dons naturais mas o homem tem canalizado por causa do pecado esses dons para outras coisas outros fins outros fins vocês querem ter um exemplo aí só para você ver como é de Deus nós estamos na pandemia tem muitos doutores formados em Harvard ou não tem? tem muitos doutores formados em Cambridge ou não tem? tem muitos doutores formados em outras grandes universidades ou não tem? Coimbra, Coimbra, Portugal Coimbra, Portugal uma das antigas mas vocês podem observar que nós estamos aí com mais de um ano com a epidemia até agora um acertou na veia porque quando Deus der às vezes ele vai encontrar uma coisinha tão simples e aí é milagre de Deus também sim ou não? ele pode ser até um ateu sim ou não? ele pode ser até um ateu mas quando ele olha para aquilo ali ele vê o milagre dões naturais também são dões de Deus são dões de Deus só que o homem por causa do pecado ele canaliza para outro setor mas olha para cá quando você tem a graça capacitadora você já tem nova vida você já sabe que é salvo por Cristo quando você entra na igreja tu nunca vai se achar o tal por quê? porque você sabe que só está ali pela graça pela graça de Deus rapaz vê aí se é se não for o 15 é o 16 rapidinho se não me foge a memória porque a gente é pode ir vai é esta é uma palavra fiel isso e digna de toda aceitação sim que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores isso dos quais eu sou o principal isso mas por isso alcancei misericórdia para que em mim que sou o principal Jesus Cristo mostrasse toda a sua longa animidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna pronto Paulo está dizendo eu não era nada mas o Senhor me pegou pela sua graça pela sua misericórdia me colocou aqui então não pensa aí você está dirigindo uma igreja olha ali é o pastor da grande igreja pastor de quê? ele só está à frente da igreja o dono da igreja é Jesus ali está o maior teólogo do mundo aquele cara tem uma mente brilhante que nada é na hora que Deus quer ele corta esse brilhantismo dele é só a graça de Deus é é só enquanto e tu não fica sendo besta aí não irmão irmã irmão pregador pregadora não fica sendo besta achando que sabe achando que pode não é só a graça de Deus pronto aí você agora recebeu nova vida não tem mais mente de besta mente medíocre mente medíocre irmão é que fica pensando aí eu não vou dar oportunidade para o fulano que ele vai tomar de mim mente medíocre fica dizendo aí eu não vou ceder meu espaço mente o que tem de líderes o que tem de irmãos de mente medíocre tem líder que lá na igreja dele ele tem medo do professor olha para cá meu santo olha para cá meu santo se Deus te chamou e ele já te deu a graça capacitadora já te deu a vida o que é teu é teu meu santo não persiga ninguém não fique com inveja de ninguém não bata contra ninguém o que Deus te deu é teu meu Deus do céu agora o maior problema é que a gente está pensando que a gente é que tem o poder de fazer acontecer veja bem aí 2 Timóteo 2 primeiro rapidinho está vindo aqui na minha mente eu vou citando não está escrito aqui no meu projeto não mas está na mente bora tu pois meu filho olha aí fortifica-te na graça que há tu pois meu filho faça o que fortifica-te para aí tem irmão que está se fortificando é no esquema no esquema é ele está se fortificando é no esquema aí eu vou me aproximar aqui do chefe é vou me aproximar do chefe tem deles que fica até com brincadeirinha passa esse negócio para mim me dá uma aguazinha me serve serve aí o chefe aqui meu irmão é pela graça capacitadora e se tu entrar pela bajulação tu não vai prestar no ministério nunca vai dar certo nunca vai dar certo porque quem entra com bajulação adulação atrás de A ou de B no esquema não dá certo aqui é pela graça eita glória a Deus é pela graça é pela graça tem irmão que diz assim eu escrevo bem olha para cá eu escrevo bem ah o fulano escreve muito bem o fulano prega muito bem não é o segredo não é esse não porque tu pode fazer um curso de oratória qualquer um pode tu pode fazer um curso de de redação agora a questão é saber se tu é capacitado pela graça eita glória a Deus eu vejo irmão dizendo eu tenho tanto conhecimento irmão tanta capacidade porque que essa editora porque que essa igreja não me dá uma oportunidade é porque tu já está dizendo o que é que tu tem tu já está dizendo que tu é quem está fazendo agora pela graça de Deus eita glória a Deus quando é Deus que bota quando é Deus que coloca aí o negócio funciona Paulo diz tu pôs meu filho fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus então pronto tu tem que saber que tu entrou aqui pela pela graça tu não é nada é irmãozinho é irmão irmão olha para mim aqui tu pensa que tu é alguma coisa é? tu pensa que eu sou alguma coisa eu não sou é nada na hora que Deus quiser ele 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 chafoda um fiozinho bem aqui da tua cabeça que tu fica lelé da cuca não é assim? tu fica lelé da cuca sim ou não? na hora que ele quiser ele emenda um fiozinho aqui é desse jeito glorifique a Deus confie na graça então pronto a graça é capacitar aí o crente já tem nova vida sabe que ele não dá vida a vida vem de Cristo aí ele entra por meio da da graça pronto a graça capacita ele vamos ler aí Mateus 10,8 eita glória a Deus curai os enfermos sim limpai os leprosos sim ressuscitai os mortos sim expulsai os demônios sim de graça recebestes de graça dai olha para cá olha para cá por que que tu cobra para cantar me diz por que que tu cobra para pregar por que que tu cobra para fazer cura que nem cura faz às vezes é só esquema a fonte não é você tu és apenas um cano por onde essa benção vai alcançar o irmão de graça e de graça dai quem é que nos capacita Cristo às vezes tem irmão ou mas o irmão tem uma oração linda não é assim não a irmã aquela irmã tem um dom que quando ela bota a mão na cabeça do irmão também não é assim não de graça recebestes de graça dai não é teu o maior problema é que esse homem esse homem ego esse homem que somos nós que não nasceu de novo que está dentro da igreja canta atrás de muito dinheiro e eu vou dizer uma coisa para vocês não se exangue não porque eu estou na bíblia eu não me importo com a vida de ninguém agora quem canta quem prega quem ensina quem escreve com o que Deus dá exigindo dinheiro altamente eu estou falando de dinheiro exorbitantes cantar pedindo trinta mil cantar pedindo cem mil pregar eu estou também falando para nós eu estou falando para mim aqui também eu pregar cobrando dez mil irmão bota aí dois mil na minha conta que eu vou tu não tem nada rapaz tu não tem nada quem é que dá só a graça a graça capacitadora aí é é por isso que Paulo diz não pense você lê aí eita glória a Deus o três o três vamos lá porque pela graça isso que me é dada a verdade digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber pronto então ele só vai saber pela graça pela graça pela graça aí vem a terceira coisa entendendo o que Deus nos deu pronto vai lá prossegue pastor mais que saibar a contemperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um conforme o que a medida da fé essa fé aí também não é a fé salvadora que aí eles já eram salvos essa fé aí é a fé que impulsiona a fazer algo eu faço o bem para o meu irmão não é porque eu estou querendo com a mente ver a diabólica a mente humana querer glória querer poder querer estado eu faço o bem é porque uma fé que está dentro de mim a fé da nova vida me impulsiona isso é lindo irmão aí ele diz assim como é que ele diz eita coisa boa mas que saiba a contemperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um pronto aí ele sabe que a graça é quem capacita e pela fé ele vai entender o que Deus deu para cada um para cada um ok ele vai entender o que Deus deu pronto não Deus me deu isso aqui eu estou feliz Deus me capacitou com isso aqui eu estou feliz ok vocês estão entendendo aqui vocês estão entendendo como é o mistério e aí eu coloco aqui em quarto lugar servindo com os aí quando o crente já sabe que é nova criatura tem uma nova mente tem uma nova vida sabe que quem dá é Deus na hora que ele for servir o próximo como é que ele vai servir pastor servir com alegria com alegria com zelo com dedicação com humildade com paciência ah pronto é essa daí ele vai servir com humildade porque ele sabe que nada é dele ele sabe que não recebeu nada quando você vê o irmão dentro da igreja olha porque Deus e não larga ele de mão aqui é o crente que entende que não é nada que a graça é quem levanta que a graça é que ampara que a graça é que sustenta que Deus é quem dá aí na hora que ele for servir o irmão ele nunca vai no espírito de arrogância de prepotência porque ele sabe que nada nada é dele aí Jó 1.21 quando perdeu tudo ele disse o senhor deu ele também tomou bendito seja o nome pronto aí vamos beber aí se não me foge a memória primeira crônicas 29.14 rapidinho eita glória a Deus vamos lá porque quem sou eu quem sou eu e quem é o meu povo e quem é meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas aqui aqui era Davi falando de Israel que a gente até também hoje trata Israel como se Israel fosse um povão Davi está dizendo quem somos nós quem é Israel quem sou eu vai para que para que tivéssemos poder para que nós tivéssemos poder para voluntariamente dar semelhantes coisas porque tudo vem de ti tudo vem de ti e da tua mão volta para ti oh irmão tu está me filmando direito aí rapaz se tu conseguir um diploma estudando se Deus está te usando diga assim meu Deus eu dedico isso a ti tudo vem de ti eu te dou eita Deus eita Deus bota para cá César vem aqui olha aqui ó primeiro ele vai ler ali dões primeiro vou colocar aqui dões de serviço dões de serviço segundo dões espirituais espirituais terceiro dões ministeriais ministeriais ministerial ministerial não é isso? ministeriais pronto bota para cá dões de serviço eles citam Romanos 12 verso 6 vamos lá como é que diz de modo que temos diferentes dões temos diferentes dões que nos é dada que nos é dada por exemplo nasce com a pessoa nasce com a pessoa os dões vem com a pessoa é pela capacidade dele que nos é e é dado por onde? pela graça pronto então te aquieta deixa de fobar deixa de se amostrar o dom é dado pela pela graça vamos lá se é profecia se é profecia seja a segunda medida da fé pronto vai se é ministério isso diaconia aí é diaconia serviço qualquer serviço vai seja ministrado seja ministrado se é ensinar se é ensinar haja dedicação te dedica no ensino o que exorta o que exorta use esse dom para exortar é sim porque tu não vai se orgulhar porque tu já tem o que? nova vida e quem é salvo irmão estou falando quem é crente eu estou falando quem é salvo eu não estou falando de quem é membro de uma igreja eu estou falando é de quem é convertido se ele vai exortar ele não exorta na arrogância eu tenho esse dom ok? então 6 a 8 são os dons ministérios dons de serviço alguns falam que o crente que não é batizado com o Espírito Santo ele recebe esses dons de serviço outros dizem que os dons espirituais esses dons espirituais que nós exploramos muito ele naquela mensagem que é palavra de sabedoria palavra de conhecimento dons dons de curar operações de maravilha fé aqui são os dons espirituais segundo a classificação que está lá em 1 Coríntios capítulo 12 a 14 e por fim tem os dons ministeriais que também já exploramos nas outras gravações Efésios 4, 11 12 apóstolos profeta evangelista evangelista pastores pastores doutores e mestres pronto a classificação é essa daí agora deixa eu dizer Stalin Orton ele disse que se juntar tudo num pacote vai dar de 18 ok? de 18 a 20 a 20, 21 é que eles dizem que tem semelhança agora essa classificação aqui não é bíblica porque quer sejam os dons de serviço quer sejam os dons espirituais quer sejam os ministeriais vem de onde? de Deus de Deus agora no livro do pastor Elinaldo ele fala uma coisa interessante esses dons de serviço é para servir o próximo ok? também os dons espirituais é para servir dentro de uma dimensão maior eu preguei isso aí também e os dons ministeriais é que se a igreja não tiver uma liderança organizada capaz os dois aqui as duas classificações em cima vão gerar o que? fanatismo isso os dois ministeriais eles vêm como pedagógicos disciplinares esses líderes eles vão entrar para trazer organizar organização não é para atrapalhar e nem para tolher não é para acabar com os dons é para criar uma disciplina como usar como fazer por exemplo tem crente que pensa que os dons de serviço e os dons espirituais é para dirigir a igreja aí começa a andar atrás de profeta andar atrás de revelação revelamento não outra coisa esses dons aqui não é para uso particular esses dons aqui eles são para o uso coletivo coletivo é o corpo é para servir ao corpo que é a igreja ok? outra coisa qualquer dom aqui qualquer seja de serviço seja os espirituais se forem feitos fora do padrão maior que é a palavra prontamente devem ser rejeitados ok? por isso se você tiver tudo isso aqui que Paulo está dizendo em romano você vai saber usar bem você jamais vai servir com espírito de grandeza de super espiritualidade de autossuficiência não porque você já tem a nova vida sabe que não é seu você entende para quem foi que te deu e você sabe como é que tem que ser usado ok? aí você tem o outro texto que é o texto de 1 Coríntios 12 1 a 8 vamos lá rapidinho eu já estou pegando aqui toda a lição ok? para que você entenda vamos lá acerca dos dons espirituais isso não quero que sejais ignorantes vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus diz Jesus é anátema e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não pelo Espírito Santo ora há diversidade de dons mas o Espírito é o mesmo e há diversidade de ministérios mas o Senhor é o mesmo há diversidade de operações mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência pronto observe que eu estou colocando aqui é o jeito gente eu colocar isso aqui é o jeito eu colocar mas eu vou traduzir para vocês aqui vamos lá ajudando aqui peri der ton pneumaticon ok na Bíblia o pastor leu agora em aqui começa aí a leitura 12 primeiro acerca dos dons espirituais pronto acerca aqui ó peri peri ao redor de em torno de diante de todos os assuntos que Paulo já vinha tratando ele fala das questões envolvendo o culto que estava tendo desordem lá e também fala dos dons aí ele ele começa mostrando que acerca de tudo que ele tratou ele tem essa expressão peri pode ser usada a respeito de em favor de contra de peri deton pneumaticon a nossa tradução coloca a respeito dos dons espirituais mas a tradução original olha aqui ele está dizendo aqui ó mas acerca dos espirituais vou colocar aqui a minha tradução olha mas acerca dos espírito ele não começa tratando dos dons mas acerca dos espírito por quê? porque Paulo começa com essa questão para mostrar que quem é espiritual não vai usar dom para se amostrar quem é espiritual não vai servir para se amostrar quem é espiritual não é de bagunça não é de baderna Paulo está dizendo que quem é espiritual olha aqui ó ele tem em si aquilo que é divino quem tem um espírito quem tem um espírito santo sabe julgar quem tem um espírito santo sabe discernir eita rapaz ô meu irmão é isso aqui está peri detono pneumaticon mas acerca dos espirituais um crente que é espiritual levem aí gálatas 6 primeiro rapidinho rapidinho que eu já estou passando irmãos se algum chegar algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa vós que sois espirituais vós que sois o quê? espirituais olha o que que um crente espiritual faz leia encaminhai o tal com espírito de mansidão encaminhai o tal com espírito de mansidão olhando por ti mesmo olhando pra ti o crente espiritual irmão meu Deus do céu meu pai do céu o que tem de irmão que diz que é espiritual é amedrontando o povo o que tem de irmão que diz ser espiritual pisando nos outros matando os outros termine para que não sejais tentado também pronto provérbio 28.5 vamos lá provérbio 28.5 ainda estou falando disso aqui quem é espiritual vamos lá provérbio 28.5 vamos usar aquela bíblia que tem o coisinho os homens os homens maus não entendem o juízo mas os que buscam o senhor entendem tudo pronto grava esse versículo na tua mente grava na tua mente no teu coração mas quem busca o senhor entende tudo entende tudo quem é espiritual é entendido irmão crente espiritual não é doido não crente espiritual não é louco não uma irmã espiritual não é doida não tem irmã que é louca é louca tem irmã que é louca tem irmã que é doida tem irmã que é doida ele diz eu estou doido tem tanta loucura aí é crente se pendurando em cima de pé de árvore para dizer que está falando língua é crente correndo feito louco faça isso não irmão crente espiritual ele tem cautela crente espiritual tem domínio crente espiritual ele tem o que é de divino na vida dele eu vou dizer uma coisa para vocês o que as pessoas estão olha o que nós estamos agora sendo desvalorizado com tantas profecias mentirosas tantos comportamentos esdrúxulos tantas coisas sem sentido crente tem que ter prudência crente tem que saber como é que ele procede então quem é espiritual não é de briga não é de confusão não se amostra não usa dom para se amostrar na igreja olha aqui porque ele tem o que é pronto quem é espiritual não pode ser o que ignorante mas acerca dos que são espirituais eu não quero que vocês sejam o que ignorantes ignorantes olha aí aí é o versículo qual é o versículo primeiro ainda vai como é que diz acerca dos espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes não quero que sejais ignorantes pronto esse ignorante é que não sabe de nada não conhece nada o crente que tem o espírito na vida ele tem o que é divino ele sabe outra coisa ele sabe o propósito dos dons extraordinários a igreja de Corinto ela estava tendo problemas porque eles acreditavam nos dons tinham os dons mas lá era mais uma questão de ordem lá era mais uma questão de falta de de si de equilíbrio e Paulo quando escreve a eles tratando do capítulo 12 13 e 14 ele deixa claro que há um propósito nos dons e o propósito é de servir o irmão o propósito não é de querer colocar um dom superior ou inferior primeiro não existe dom inferior todos os dons são dons superiores porque vem de quem vem de Deus vem de Deus vem do Espírito Santo e ele distribui dentro do corpo na economia divina do jeito que ele quer porque ele sabe o que é melhor para o corpo mas não existe essa de dom inferior agora eu disse aqui que se nós tivermos vida nova mente transformada nós não vamos servir no propósito de grandeza de rebaixar os outros que tem de irmão que diz que tem dom e rebaixa os outros a irmã ali não sabe o que é mistério não mas eu eu sei o que é mistério o irmão ali não conhece o que é mistério mas eu sei o que é mistério ah o irmão ali não tem intimidade a irmã fulana de tal tem intimidade vamos parar com isso intimidade é a nova vida e quem tem nova vida é capacitado pela graça e quem é capacitado pela graça sabe para que que é o dom não é para ganhar dinheiro não é para ser famoso não é para menosprezar os outros o dom não é para dividir olha para cá irmão você que diz que tem dom ia dividindo igreja separando casamento criando divisão separando o corpo de Cristo você não é usado por Deus você é usado pelo satanás porque quem tem dom é usado para a glória de e para edificação do corpo está aqui esses dons extraordinários que Deus nos dá é específico oh coisa boa meu irmão leia bem aí romanos 12 já lembro 12 6 vamos ler 1 Pedro 4 10 vamos lá 1 Pedro 4 10 4 10 isso cada um administra aos outros o dom como recebeu olha aí como bons despenseiros da multiforme graça de Deus pronto administre como recebeu aí você sabe qual é esse dom extraordinário que Deus te deu você tem que administrar como a mulher cuida da dispensa por exemplo na dispensa a moça que está trabalhando na casa aí a dona na casa diz olha aí na dispensa você vai lá e pega o que você quiser mas a dispensa é dela ela só está fazendo o que? só cuidando a dispensa não é tua não tu só entra na dispensa porque Deus mandou e tudo que está dentro da dispensa é de Deus nada é nosso ele que mantém a dispensa ele é quem mantém a dispensa tu não bota nada na dispensa tu só faz o que? administra administra tu não bota nada Jesus disse em Mateus que tu não acrescenta nem 45 centímetros de nada quando você canta lá na igreja parabéns para você tu deve ficar feliz é por isso que a gente faz aniversário sabe por que a gente faz aniversário? porque Jesus disse tu não pode acrescentar um milímetro da tua vida quem é que faz? Deus é Deus aí tem irmão que fica se amostrando é uma coisona é um bichão nadinha tu não tem nada e tu não é nada e ainda tu só está entrando na dispensa é pela graça é por isso que a mulher rapaz rapaz tem gente que é besta me parece me parece deixa eu me parece que é lá em Mateus 15 não é? quando a mulher vai correndo atrás de Jesus mas veja lá é não é isso? é Mateus 15 é porque tem hora que a gente troca eu citei aqui um dia desse eu citei Romano 16 mas é Romano 15 verso 4 é porque a gente mistura aí a mulher a mulher disse assim os discípulos disseram despede Senhor há tempo que ela vem correndo ela vem gritando atrás de nós ela está incomodando coitada dela diz alguma coisa se tu não quer operar na vida dela manda ela embora aí Jesus parou pô não senhora é rapaz eu gosto da Bíblia né? aí a mulher chegou aí disse ó Senhor me atende aí Jesus olhou para ela testando ela ok? provando ela minha filha eu não vou pegar o pão eu não vou tirar da dispensa de Israel o pão dos filhos e deitar para quem? os cachorrinhos aí a mulher disse é verdade as pepitas a comida boa está com Israel mas Senhor mas Senhor de vez em quando a gente fica aqui como um cachorrinho comendo das migalhas isso das migalhas irmão se tu tiver pelo menos comendo das migalhas isso se tu tiver pelo menos eita olha para cá aqui é mistério aí é mistério se tu tiver comendo pelo menos das migalhas não é assim? se tu tiver comendo pelo menos das migalhas de Jesus eita glória a Deus tu já está feliz ela disse Jesus Jesus eu não quero eu não quero uma pratada boa não eu não quero sentar eu na mesa eu não quero iguaria fina não eu só quero Jesus só as migalhas você me dá aí Jesus eita aqui não vou operar o milagre agora tu vai comer da minha dispensa eu vou te dar é assim que ele faz ok? só para vocês terem uma ideia a dispensa de Deus é tão boa às vezes você não imagina o que ele é boa como é maravilhosa quando você lê Lucas 15 o filho pródigo que ele está lá no mundão saiu da dispensa do papai aí quando ele chega lá que ele vê os porcos aí tem muitas pregações que a brilhanta eu não vou entrar aqui no detalhe mas quando ele chega lá que ele olha aí ele cai em si a bíblia diz caindo ele ele diz meu Deus lá na casa do papai eita é bom a casa do pai é bom lá na casa do papai tantos lá até o trabalhadorzinho o mais fraco lá come bem e eu aqui morrendo olha o que que querem botar para mim olha essa comida eu vou para lá e eu vou dizer pai aqui na tua casa nem que eu não seja tratado como teu filho me trate como um dos teus dos teus funcionários porque estar aqui é melhor do que estar as tuas migalhas elas são boas então administra o que Deus te deu administra o que Deus te deu nunca fique olha irmão eu para chegar até aqui Deus tem me levantado não é porque eu quero quando tu começa com isso é porque tu já quer se amostrar não é porque eu queira me orgulhar não mas se eu passo noites e noites em oração eu jejum é três vezes na semana é fariseu véi bista tu já é um fariseu é porque ele já está chamando a atenção para si tu não é nada Deus não te dá não é porque tu ora Deus não te dá não é porque tu busca a madrugada ele dá porque a graça dele é maravilhosa e ele reparte como ele quer como ele quer não é como tu quer não tem irmão que fica ah isso aí era para mim era não só em tu já está falando tu já é ruim aí aí vem quarto lugar como o espírito concede os dons Paulo diz ele reparte a cada um como ele quer então Paulo desmistifica aquela ideia dos cantos de Corinto que estava misturada também por uma filosofia ascética grega misturou tudo e eles queriam misturar com os dons Paulo diz faz isso e se você atentar para os dois textos aí ele vem pronto primeiro os dons na bíblia você tem os dons no velho e no novo testamento nos dons eram esporádicos e eram para classes privilegiadas sacerdotes profetas reis e acabou-se a conversa no velho testamento o povo só ficava olhando as bênçãos na vida de alguns mas não desfrutavam por isso que Joel 2.28 diz que haveria de chegar um tempo da nova efusão do espírito que todos iriam pronto profetizar receber dons esse é o momento que nós vivemos lá no velho testamento o verbo natan é o verbo dar você tem também o verbo didomi do grego que é o verbo dar e aí o que é que acontece quem dá é Deus tanto no velho testamento você pode observar que quem dá é o como também no novo testamento quem é que dá pronto por isso que lá em João 3.27 a bíblia diz o homem não recebe coisa alguma pronto é o pai que dá e acabou-se a conversa então lá no velho testamento você pode observar que os dons eram dados de modo não abrangente mas era para algumas classes ok com a nova aliança o senhor disse claramente olha através de Joel vai vir aí um tempo que filhos jovens anciãos vão receber o poder vão profetizar vão ter visões vão ter sonhos esse tempo chegou que é o que nós estamos vivendo hoje ok segundo os dons de serviço espirituais e ministeriais eu já dei aqui a classificação esses dons quando você não é nova criatura quando a sua mente é mediocri é uma mente que não é transformada você vai usar esses dons aqui de modo errado mas esses dons aqui serviços espirituais e ministeriais eles são para o bem da igreja e acabou-se a conversa é por isso que são chamados de dádivas dádivas ok então você pode observar aí que esses dons é que aparecem aqui é Taylor define o don de duas maneiras o don na visão de Taylor ele tem um aspecto soteriológico Romano 6 6.23 quando Paulo escreve lá 6.23.24 você pode observar isso o dom ali tem o dom que é visto como a graça salvadora pelos méritos de Cristo é o dom da salvação todo crente é alcançado pelo dom da salvação mas existe o dom esse rarisma existe o dom que são concessões divinas para o bem do corpo para servir ao próximo ok como é que diz Romano 6.23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna o dom gratuito de Deus é a vida eterna então pronto esse dom aí é o dom da salvação pelos méritos de Cristo não é porque eu presto não é porque eu sou o tal é porque ele é bom e ele me dá aí quando eu eu recebo o dom da salvação o Senhor me coloca no corpo dele e me dá dons espirituais e ministeriais ok dons de serviço dons ministeriais dons espirituais tudo é para o bem do corpo e em terceiro lugar aí você tem aqui a igreja de Corinto que era uma igreja problemática porque estava com a mente carnal e essa mente carnal estava fazendo com que eles entendessem de maneira errada o uso dos dons portanto querido irmão querida irmã nós estamos começando essa nova lição medite nisso e que o Senhor te abençoe para sempre amém vamos orar a Deus queremos agradecer a todos pela participação pelo carinho peço as vossas orações por mim para que Deus me dê força me dê saúde e possa me conduzir com sabedoria e graça para falar a palavra dele obrigado a todos pelas mensagens de carinho de amor Deus abençoe e que você fique na paz de Cristo Jesus pastor Luiz soberano Deus amado de nossa alma Senhor supremo de nossas vidas meu Deus nós te agradecemos pela tua palavra que acabará de ser pregada continua abençoando dando autoridade dando sabedoria concedendo paz meu Deus saúde perfeita ao nosso presidente para que continue meu Deus atuando meu Deus de forma prudente e sincera no ministério da palavra meu Deus eterno nesta noite também nós te apresentamos os teus servos que nos acompanham que pedem oração neste momento pessoas entubadas pessoas hospitalizadas pessoas acamadas ó Pai que a tua graça meu Deus revista agora em nome de Jesus Cristo e restaure meu Deus proporcionando saúde perfeita em cada vida de acordo com a tua vontade porque nós queremos que tu não mudaste tu és o mesmo continua com o mesmo poder com a mesma operação e com a mesma atuação em nosso meio por isso meu Pai dê graça dê saúde renova vidas contigo mas também capacita dando a certeza do céu porque o nosso objetivo é o céu de glória tu nos prometeste foi o céu de onde nós esperamos o nosso Senhor e para onde nós vamos meu Deus nos ajuda em nome de Jesus Cristo te pedimos amém 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 amém